Paracuru reúne condições perfeitas para a prática de esportes radicais. A tranquilidade do mar só acaba quando a aventura chega. O colorido no céu indica que os amantes do kitesurf estão na área. Paracuru tem 17 quilômetros de orla. Algumas praias são perfeitas para amantes de esportes náuticos. A cidade já tem fama nacional e internacional entre os amantes do surf, windsurf e kitesurf. Um colorido vibrante no céu e no mar chama a atenção. É o kitesurf. A prática de deslizar sobre a água, puxado por uma pipa, tem atraído cada vez mais turistas ao Ceará. Os velejadores europeus, americanos e australianos frequentam a praia de Paracuru durante todo o ano. Mas é a partir do mês de agosto que eles lotam o litoral. É a época dos ventos fortes no estado e o Ceará é um dos grandes celeiros do esporte no país. Exatamente por conta dessa estação dos ventos e sol o ano inteiro. Saltar sobre as ondas é uma diversão para eles e um espetáculo para quem está fora d'água. Com tantas condições a favor do esporte, o que não faltam são oportunidades para os kitesurfistas dominarem as ondas e viajarem com o vento. Este é um dos melhores pontos do mundo para a prática do kitesurf. Paracuru reúne as melhores condições. E quem vai explicar por que é o kitesurfista Roberto, na verdade, Roberto? Isso mesmo, Ana Paula. Paracuru tem uma condição excelente de vento. Os ventos são constantes aqui de agosto a janeiro. Isso facilita muito a vida do kitesurfista que está de viagem ou que está aqui na cidade de passagem. Porque você tem certeza que você vai vir aqui e vai velejar. 100% de certeza. E o mar? O mar é ótimo. As condições aqui são perfeitas. Na maré seca se torna uma piscina natural em frente à barraca. Isso facilita muito a vida dos iniciantes, crianças, mulheres e a prática dos próprios profissionais para treino. Qualquer pessoa pode praticar esse esporte? Qualquer pessoa, Ana Paula. Qualquer pessoa que se habilite a fazer o curso, que é um esporte radical, então necessita do curso. Mas independente de ser criança, mulher, de faixa etária, é um esporte para todos. Até criança pode praticar, não tem perigo não. Com certeza. Inclusive temos várias crianças aqui em Paracru praticando. Agora é verdade que esse ponto aqui atrai profissionais de todo mundo? Isso. Em janeiro, dezembro e novembro, mais ou menos, essa época de final do ano, começo do ano, os grandes profissionais vêm a Paracru para treinar. Mais turista aqui do que brasileiro, né? Com certeza. Hoje em dia temos 90% do turismo aqui, é um turismo internacional. Principalmente por conta do kaitsan. Isso, exatamente. E a aventura não para por aí. Na areia também tem esporte. Quanto mais íngremes forem as dunas, maior é a adrenalina. No sandboard, as manobras radicais são de tirar o fôlego. E no mar, é o kitesurf quem manda. Na areia, você pode se aventurar no sandboard. E no mar, é o kitesurf quem manda. Deslizar em pranchas de madeira nas areias brancas é prazeroso, mas não é tão fácil quanto parece. Dá só uma olhada nessas manobras. Esse esporte radical é praticado há nove anos em Paracuru e atrai homens, mulheres e crianças. O Sandboard tem um projeto em andamento, que é o Amigo das Dunas. Tá com dois anos em funcionamento. E não é só hobby não. A galera aqui leva o esporte a sério. Temos também grandes talentos aqui no Paracuru, com o Bruno Salles, atual campeão sul-americano. Pedro Júlio, liderando o ranking cearense. E também ele tá em segundo lugar no Nordestino. Conheça daqui a pouco as noites agitadas em Paracuru. É imperdível.